E na companhia dos atores que vão apresentar semana que vem, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a peça Cabaré do Caio, com direção de Delson Antunes. Delson, é um prazer ter você aqui no blog do Divã Cultural e toda essa galera super talentosa. Delson, como nasceu o interesse pelos textos de Caio Fernando Abreu? Há alguns anos atrás eu fiz um espetáculo chamado Mulheres de Caio. Foi o meu primeiro Caio. Eu já fiz três. Depois eu fiz Homens e depois eu fiz Sapatinhos Vermelhos. Esse é meu quarto Caio. Eu acho que a galera mais jovem se identifica muito com os textos do Caio. É um escritor gaúcho e que toca no coração da gente. Então, a gente faz uma montagem com o quinto módulo. Então, eu resolvi oferecer o Caio para a gente poder divulgar a obra dele aqui. E a temática do Caio? Quais os sentimentos, as ideias que mais fascinaram você e que estão presentes nesse espetáculo? As coisas que a gente sente no dia a dia, num grande centro urbano. O amor, o desamor, a carência, a solidão, a necessidade do outro, a necessidade de reconhecimento, as relações humanas de uma geral. E agora, jogando uma pergunta para esse grupo, como é que está sendo para vocês interpretar Caio Fernanda Abreu sobre a direção de Delson Antunes? Intenso. Intenso. Caio é intenso. É, está sendo um processo incrível, porque eu acho que todos nós estávamos esperando por essa montagem no módulo 5. E quando a gente ficou sabendo que era com o Delson, a gente já ficou muito feliz. E quando ele falou que era Caio, a gente ficou fascinado. Porque a gente sabe o quão profundo e o quão difícil é fazer Caio Fernanda Abreu. Então, está sendo aprendizado muito grande para a gente. É, os textos são muito humanos, né? Então, assim, quanto mais real, quanto mais visceral, é uma palavra que o Delson usa muito, você conseguir se aproximar, fazer esse link com o personagem, com você mesmo como artista, mais real, mais tocante vai ser, enquanto a gente está lhe falando com o público, né? E não tem como você não se identificar com os textos. Todo mundo, de alguma forma, acaba se identificando. Então, é verdade. Quer dizer, traz muito para o cotidiano das pessoas, né? É um texto muito próximo da realidade do dia a dia, né? Exato. Do jovem, né? Agora, me diz o seguinte, aqui no grupo, é um grupo bem heterogêneo. Acredito que tem alguns aqui que já tenham interpretado alguns personagens aqui no palco e alguns que estão interpretando pela primeira vez. Ou não? Todos aqui já... Ah, vai ser a minha primeira vez. Vai ser? Então. Qual o seu nome mesmo? Bruna. Bruna, como é que está sendo para você, Bruna? Essa primeira vez, assim, a expectativa? Ai, meu Deus. Eu estou bem bem apagosa, assim. Porque a vida inteira eu estive nos palcos, mas sempre foi dançando. E pela primeira vez no teatro está sendo muito diferente, assim. É um aprendizado enorme. Acho que na hora mesmo, quando eu estiver lá no palco, as pessoas, então vai ser... Essa troca, né? Porque eu nunca vi, assim, porque teatro, né? Mas não sei, vamos ver, eu estou esperando. E para você, Delsa, como é que foi trabalhar com esse grupo? Esse jovem que, de repente, está a primeira vez no palco, como você estimula ele a deixar esse pequeno receio de lado? Eu acho que o teatro se faz com paixão. Então, quando o grupo é apaixonado, não há dificuldade, a gente supera todos. Teatro é uma arte que não dá para fazer, é uma atividade que não se pode fazer burocraticamente. Tem que se fazer, se jogar, mergulhar profundamente. Normalmente, normalmente, a gente sai renovado com grandes aprendizagens desse mergulho. Então, o meu trabalho é, basicamente, incentivar esse mergulho, perder o medo de mergulhar e de ser a si próprio. Ok. Olha, muito obrigado pelo depoimento de vocês aqui para o blog de Banco Cultural. Sucesso nessa iniciativa. E que venham muitos e outros textos aí para que vocês possam brilhar no palco do Teatro Natália Timber. Oi, Natália Timber! Olá! Valeu! Valeu!